Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu trago pra relembrar uma série antiga que eu fiz no canal. Na verdade não foi uma série, foi três vídeos só. Foram três vídeos só, né? E eu trago pra relembrar de ver como é que tá esse Pokémon vs Zumbi, galera. Bora jogar? Esse jogo aqui, como eu falei pra vocês, eu trouxe dois ou três vídeos do passado, certo? E eu não sei porque eu parei de jogar. Eu não me lembro, acho que bugou o save, alguma coisa assim. E aqui tá bem legal porque eles trocaram as plantas por Pokémons. Bom, galera, então vamos lá. Vamos começar aqui. Já sabem, se vocês gostam de Pokémon, se vocês gostam de Plant vs Zumbi, já deixa o seu gostei, já clica no like que é nóis, galera. Vambora, vamos ver o que é que tem aqui, mano. LR Games em PopCap Games apresenta. LR Games é o mod, né? Pokémon vs Zumbi, mano. Vamos lá. Vamos ver o que é que tem aqui, o que é que nos espera. Eu adoro esse jogo, galera. A Casa do House, bonitinha. E lá está o Zumbis louco por cérebros. Cérebro de Pikachu, que sabor que deve ter? Vamos lá, vou colocar o Bells Proof. Bells Proof. Bem feito. Clique no raiozinho pra ter energia. Como se fosse o... O Plant vs Zumbi normal, né, mano? Bells Proof. Botar outro? Botar outro. Escoço em linha, né? Que Zumbis não alcancem sua casa. Arr, dammit. Vamos lá. Essa aqui é como se fosse a ervilha, né? Ah, dispara a ervilha. Lembrando que a EA está pra anunciar mais um jogo da franquia, galera. Que a gente não sabe até hoje se é o jogo de tabuleiro ou o jogo de tabuleiro que eu falo é esse aqui, né? Que na verdade é Tower Defense. Ou Tower Defense, ou jogo de cartas, ou TPS, né? Ou Guardian Warfare. Ambos eu adoro, galera. Os três jogos, todos os jogos da franquia Plant vs Zumbi, eu acho demais. Eu gosto muito, galera. Aê! Detetive Pikachu, mané. Vambora. Agora sim. Choque do Trovão na negada. Vambora. Abre aqui logo o quintal aqui, meu. Aí, boa. Quintal não, jardim. Abre logo tudo. Ah, pica, pica. Vamos lá. Pikachu, avuladão, velho. Na verdade, eu coloquei ele errado, né, velho? Eu coloquei ele errado. Eu tinha que colocar ele na frente. Eu tinha que colocar ele aqui, ó. Mais ou menos. Quanto mais Pikachu, mais energia para... Ah, não. O Pikachu é... Ah, o Pikachu é no lugar do girassol. Ele não... Ele não dá choque do Trovão. Puta vida. Esse Pikachu aqui vai ser devorado, velho. Pô, essa música aí tá estranha, velho. Como é que é uma música estranha? Parece um funk. Tem um funk que parece com essa música aí. Sei lá, mano. Vamos lá, Bells Proof. Agora eu vou colocar Bells Proof. Porque Pikachu já tem bom. Já tá bom. Aí, pronto. Todas as linhas defensivas... Todas as linhas estão protegidas. Certo? Um defesa... Que bicho que é esse aqui? Pô, que bom é esse aqui? Da hora, velho. Esse aqui eu não conheço, não. Não precisa mais, por exemplo. Pica, pica. Só pegar aqui. Já era. Ah, Pikachu é como se fosse... Agora eu saquei. Eu acho que é como se fosse... Aquele... Girassol. O girassolzinho. Essa empresa aqui era tão boa nessa época, galera. A PopCap. Antes da EA comprar ela. Não que o fato da EA comprar ela, estragou, matou ela. Não matou, cara. Mas o Plant vs. Zombie 2, que tinha um potencial infinito, já foi zoado com microtransação. Tá ligado? Porque a EA é muito gananciosa. E o Guardian Warfare 1, que foi incrível. E o Guardian Warfare 2, que também tinha um potencial infinito, também foi zoado por causa de microtransações. A EA, ela estraga muito as franquias, cara. Tá certo que se a PopCap não tivesse sido comprada, talvez ela nem existiria hoje, né? Mas com certeza ela estaria fazendo vários jogos da franquia. E o pior golpe de todos foi ela ter feito o joguinho de carta. O jogo de carta não fez sucesso e aí a EA já viu, né? Quando não faz sucesso, a EA quer matar as empresas. Eu detesto a EA, galera. Eu detesto a EA e a Activision, cara. Eu não consigo gostar das duas empresas, né? Elas são muito, muito terríveis. Vamos lá, agora a gente tem o Voltorbis. O Voltorbis. Pikachu's, pra dar uns bônus pra nós. Primeira coisa que a gente vai colocar... Vai, 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 vai. Vamos, Pikachu's. Pikachu's. Vai, vai, aí. Vamos, poof. Vamos, poof. Vamos, poof. Esse Voltorbis, eles são tipo uma granada, tá ligado? Eles... Usa e já estoura, já. Que nem aquela granada de batata. Aí. Aí a gente coloca eles aqui na frente, aqui, ó. Que eles explodem. No meio, né? Mais uma linha defensiva aqui. Bora, bora, bora. Bora, pica. Pica, pica. Pronto. Estamos protegidos, galera. Estamos seguros. Já era. Essa ideia aqui mesmo. É uma ideia que se a EA fosse esperta, ela faria uma parceria com a Nintendo. A Ubisoft fez, cara. Só que a EA é burra, velho. A EA, apesar dela ser uma empresa grande e ganhar dinheiro, que parece ser estranho falar que ela é burra, né? Mas ela é burra, velho. Essa parceria aqui dá pra ela fazer, mano. A Ubisoft não fez com a EA, com a Nintendo? Né? Enfim. Melhor do que fazer o jogo de cata do Plants vs. Zombies, que ninguém joga. E o jogo é bom, galera. Mas ninguém joga. Infelizmente. Haha! Olha quem nós liberou! Hahaha! É os escudos. As paredes. Agora a gente tem as paredes. É os muros, né? Numa versão normal. Os golems são os muros. A gente coloca eles lá pra eles serem comidos. Assim. A saudade do Pokémon SoulCyber, que eu tava fazendo série no canal, hein, galera? A hora. Talvez volte um dia. Quem sabe? A série só para quando vocês param de apoiar, galera. Se vocês continuarem apoiando, nunca vai parar. Vamos pôr um golem aqui, galera, pra vocês verem como é que é. Vamos pôr ele aqui na frente, aqui, ó. Esse cara que tem capacete aqui, esse capacete aqui, representa como se fosse uma armadura, viu, galera? Ah, ele vai comendo golem e vai tomando tiro. Mais ou menos essa é a ideia. É muito bom, não, golem? Daqui a pouco a gente vai ganhar carta o suficiente pra gente começar a escolher nossos decks. Agora, hein? É agora, hein? Vamos acumular aqui. Pra gente explodir. E pelo menos 300 pra gente explodir os caras. Vamos lá, deixa eles aparecerem na tela. Deixa rolar, deixa rolar, deixa rolar. Vai aparecer na tela que a gente vai explodir ele, tudo. Vem. Tome! Nossa senhora! Pokébola! A camisa dele. A camisa dele, velho, que da hora. Muito bem, agora a surpresa. Vamos jogar boliche. Aqui o golem, porque eu estou com o golem na mão, porque eu sou louco. Sua vez, boom strike. Olha que da hora. Eu não lembrava que tinha esse modo. Ah, não! Joguei no lugar errado. Não, deixa esse cara aí. Não pode chegar na linha vermelha. Bora, bora. Esse cara aqui que é o pior, ó. E tem esse R na cabeça de Recipe Rocket. Bora, 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 bora. Aí, boa, tem que explodir eles, porque eles são os que mais demoram pra explodir. Pra morrer. Bate só em um, né? Agora que eu estou vendo, não bate nos dois. Ah, bate em um e vai pra baixo. Ah, entendi. Entendi. Bate em um e vai pra baixo. Pode crer. Então tem que jogar sempre em cima. Ah, não, é aleatório. Manjei, manjei, manjei. Valeu que eu me liguei que está batendo e desviando. Ai, caramba. Vai, mano. Bateu. Aê! Olha que da hora aqui que a gente liberou. Que da hora, velho. É igual mina mesmo, ó. Igual mina mesmo. Esse sim é igual mina de batata, galera. Falei que era o golem, mas não. O golem é igual muro. O golem não. O voo, o gole, eu já falei que era, mas não é. Você gasta bastante pra tirar um pokémon e vem. Caramba. É, boa. Temos proteção. Em todas as frontes, né? Temos proteção. Tá bom. Tá de boa. E já ganhamos isso aqui. O cara que vai tomar tanto chumbado esse cara aqui, ó. Que não vai chegar nem no golem. Olha lá, falei? Vixe, ganhei um fácil essa. É, o começo é fácil não, né, galera? Depois fica difícil, né? Olha, a hora que liberar esse cara aqui, eu já explodo esse candando aí, ó. Vê? Ó, sai daí. Eita, pega aí esse pokémon, hein? Esse pokémon aí é apelão, velho. Eu sei que ele é apelão que eu já joguei com ele no Pixelmon. Vanillite. Galera, vamos fazer aqui o último gameplay aqui com esse pokémon novo, pra gente ver como é que ele é. E aí a gente vai encerrar o vídeo, certo? Lembrando que vocês gostam de pokémon, gostam de Punch vs. Zombi, gostam do canal também, já deixa aquele gostei, já. Certo? Vídeo extra, galera. Eu vou trazer sempre Minecraft de manhã ou um vídeo similar de Minecraft. E o segundo vídeo vai ser de jogos diferentes, tá ligado? E podem ficar fixos também no canal. Vamos ver. Olha lá, galera. Vamos testar o Vanillite. Vanillite. Vamos ver o que ele faz? Não sei o que ele faz. Vou testar pra ver. Ah, ele dá gelo, velho. Nossa, que bom. Ele deixa o inimigo fraco, é congelado lá. Nossa, muito bom, hein? Só que é caro, cara. Caro pra caramba, velho. Olha lá, ele congela o inimigo, né? O tiro, ele congela o tiro. O tiro passa por ele, velho. Entendi. Nossa, essa wave aqui tá ruim, galera. Nossa. Aí tá tudo protegido. Mesmo quando não tiver golem, galera, botando o outro na frente já tá protegido. Entendeu? O importante é que proteja do jeito que for. Não pode chegar nos Pikachu. Chegar nos Pikachu, ferrou, cara. Não pode chegar nem nos Bellproof também. Senão você perde o poder de ataque, né? Aí ferrou. Olha essa linha aqui, ó. Essa linha aqui tá poderosa. Essa linha aqui que eu tinha que ter feito. Em todas elas. Essa aqui também tá boa, mas o bichinho eu coloquei muito pra frente. Eu não sabia o que ele fazia. Esse bichinho aqui, ele tem que ficar mais pra trás um pouquinho. Ele tá muito exposto. Mas tá dando um efeito lá embaixo. Essa linha aqui é ideal, ó. Pros cards que a gente tem agora, né? Essa linha aqui é ideal. E aí deixa juntar. E a gente vem e pega e pode tudo. É. De boa, de boa. Bom, galera, mas é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Vamos ver qual Pokémon que a gente vai liberar. E a gente vai ver esse Pokémon só no próximo vídeo. Certo? Então, pra ter mais vídeo desse game, galera. Deixe o seu gostei. É muito importante. Mostre o vídeo pra todo mundo que gosta de Pokémon. E de Punch vs. Zombie que você conhece lá. Na sua escola, no seu trabalho. Certo? Se é que tem alguém que trabalha e que assiste esse canal. Mas eu acho que tem. Enfim. Certo, galera? E é nóis. Deixa eu pôr ele aqui. Aqui, ó. Só pra ele pular de novo. Só pra pular. Isso. Certo? Vamos aí. Vamos na última wave. Deixa o seu gostei, galera. Se inscreve no canal que é muito importante, cara. Vou explodir. Vou explodir. Explodir. Vai, vai, Vortobis. Vortobis demora muito pra recarregar. Nem precisa explodir. Pronto. Olha aí! Tinha que ter a planta carnívora, né, cara? A carnivine. Certo, galera? Então é isso. A gente continua no próximo vídeo. Espero que vocês deixem o gostei. Agora a gente pode escolher, né? Os cartãozinhos. E é nóis. Certo? Clica no gostei, galera. Se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu! Grande abraço. A CIDADE NO BRASIL